É o bonde aqui do Barra, mete bala pra caralho Olha só mano, aqui tem o Mateus, claro Aqui tem o Paulada, claro Aqui tem o Jamaica, claro Aqui tem o Trembala, claro Aqui tem o Cirilo, claro É o bonde do Barro, mete bala pra caralho É o bonde do Barro, mete bala pra caralho Vou falar que é o bonde da tropa que tá presente, tá? Aqui tem o Mateus, claro Aqui tem o Paulada, claro Aqui tem o Jamaica, claro Aqui tem o Trembala, claro Aqui tem o Barabala, claro Aqui tem o Cirilo, claro Aqui no Barro Vermelho, esse moleque é o terror DJ Curitiba, claro DJ Talzinho, claro DJ Curitiba, claro DJ Talzinho, claro Aqui no Barro Vermelho, esse moleque é o caô Aqui no Barro Vermelho, esse moleque é o caô DJ Curitiba, claro DJ Talzinho, claro DJ Curitiba, claro Aqui no Barro Vermelho Já vou falar pra você menina Ha ha, Matheus é o bicho Ha ha, Paulado é o bicho Ha ha, Jamaica é o bicho Ha ha, Trembalo é o bicho Ha ha, Balabala é o bicho Ha ha, Cirilo é o bicho Elas que tão dizendo Geral tá comentando que o Matheus tá violento Geral tá comentando que o Paulado é violento Geral tá comentando que o Jamaica é violento Geral tá comentando que o Trembalo é violento Geral tá comentando que o Sirilo é violento Tem que ser mesmo, senão elas dê fama Tem que ser violento quando o foco é mais pra campo Porque o bonde tá assim Quando o Bet copo dentro, quando o Bet vai adentro Quando o Bet bota tudo porque nós é violento Quando o Bet copo dentro, quando o Bet vai adentro Tem que ser violento, é assim que elas tão querendo Aí na moral, Alantia em Curitiba Alantia em Taozin Aqui no Barro Vermelho, né? Já cheguei daquele jeito, vou mandando nesse instante Esse foi mais um lançamento, claro, da origem do funk